O grupo Sambô se apresenta na quarta-feira na capital paulista. A banda de Ribeirão Preto no interior de São Paulo toca rock utilizando instrumentos de rodas de samba. Canções como Dislove, do Maron Five, e Sunday Blurry Sunday, do U2, foram adaptadas para o gênero criado pelo quinteto. O show acontece no Clube A. Os ingressos variam de 50 a 140 reais. E é o som do Sambô que encerra essa edição do Gazeta News. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já.